Música 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 Como eu quero te amar Te amar Sim, vocês pediram E voltamos, hoje é Rio do Perigo Aaaaaaah Agora é o quadro hardcore Só com quem representa, sem arregão Sem nego que vai embora de ambulância Peraí, vamos aí Arregão, arregão Arregão Eu machuquei, gente Mas eu estou de volta Ele tá parecendo o Capitão Caverna Eu trouxe elas, a minha equipe feminina As meninas mais lindas do Brasil Pode entrar, menina Gorda, gorda, gorda Não tem meta, não tem meta Filicore, filicore Elas são hardcore, menina Não percebi que são Nossa, Capitão Caverna A prova de hoje vai ser o seguinte Cada time terá uma bike E tem que atravessar essa passarela Quem chegar mais longe com a bike Ganha a prova Os quatro perdedores sofrerão um castigo muito bizarro Que eu não vou explicar agora, deixa pro final Quem vai ser a primeira do seu time aí? A primeira vai ser o Andy Vou escalar meu amigo Rodrigo aqui então contra o Andy Quero ver dente quebrando, quero ver mulher chorando Quero ver braço a ver Vamos pra prova agora, vai, 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 vai Eu não preciso de boia Por quê? Porque eu já tô com sustância Filicore! Caiu na água Segure na boia com as suas mãos, que resgata você E aqui a gente tira vocês a... Ninguém tá cuidando do Rodrigo Vai seu **** vai perder Eu vou aposentar a Panicat Vou quebrar os dentes da frente Quero ver essa bike no último Vai ser voadora na boca da Panicat Vai moleque, vai rapaz Vai paneta Vai paneta Vai paneta Vai paneta Vai paneta Vai paneta Você queria que eu voltasse pra casa Mas eu não consigo atendê-la Mas no fim É tudo certo Termina da confusão Ah, ela ganhou! Ela ganhou! Ah! Lindo, maluc**! Que linda! Uuuuh! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Não, mas é que eu te proponho É, não, bem feito! Puxa a cara! Deixa eu ver a cola Pera aqui! É minha competidora Mas agora... Quem é a segunda participante a competir do seu time? Luara! Luara, então eu vou escalar Zóio. Zóio representa. Isso aí é mais fácil que andar de bicicleta. Luara, o segredo é inércia. É o segredo, é o negócio de ré. É, de ré. Isso, vai de costa, vai de costa que você ganha. Zóio, você me deu uma bexigada na cara, hein, mano? Pega esse b****. Ó, desmontou o personagem, lembra que pegou a pilha. É, tá arreorando. Tá arreorando, tá arreorando. Vai, sai daqui. Vai, vai, vai. Para, vai. A bexinha não estoura, velho. Segue no Zóio, segue no Zóio. Grito de guerra. Grito de guerra. Zóio, Zóio, vai boiar com o Zóio. Poxa, amigão, tá um a zero pra gente. Luara, preparada? Mãe, vocês tão vendo? Três, dois, um. Zóio representa, Zóio. Vai, amiga. Arranjei uma menina que não se contenta com o rádio. Arranjei uma menina que escuta muito mais que eu. Porra, tá ruim pra nós, hein, hoje. Ponto para os Panicat, então. Vamos, Arissa, e vamos de Ricardo agora, vem. Cê já perdeu, Arissa? Cê já perdeu, Arissa? Vai, Pelouco. Eu confio em você. É, eu confio em você. Eu tô com vontade de fazer cocô. Ah, tem uma arranha, ó. Para, para, para. Representa a nós. Uma piadinha antes, uma piadinha. No supermercado, o filho fala... O filho fala... Ou não, o pai fala. Me dá uma bichinha. Joga ela na água, alguém, por favor. Vai, moleque. Pronto, o trem... Nossa, já caiu no xe. Vai, 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 vai! Ela caiu, vai! And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those... Ei, ei, ei! Nossa! Não, mas vai de novo! Não para, vai! Olha, moleque! Oh, doeu, cara! Que isso! Doeu! Peraí, peraí, peraí! Doeu, certo! De verdade, hein? É o personagem ou é? Olha aqui, tá vermelho, hein? Mais um episódio de violência Essa imagem que eu vou mostrar pra vocês agora E os bandidos não tiveram piedade da vítima, não Tudo foi captado pelas câmeras Que revelam a agressividade a um trabalhador Você prepara aí na tua casa que as imagens são fortes Mas são necessárias pra gente denunciar a violência absurda Que a gente tá vivendo bem perto da gente Veram? Ó, o cara fala que eu tô zoando Tá chorando E ainda tá chorando com uma bexiga Chama, chama, chama de novo, resgate Você sabe o que você vai perder? Tô indo com o maior arregão que tem A Sabrina Oi, Timê! Ela veio de boa sorte Ela veio de boa sorte Tira o Timão pro Lombo daqui, por favor Deixa eu passar merda aí Caraca! Esse cara sou maluco, cara! Tá fazendo aqui, produção No 3, 2, 1 Soe! Vai, Sabrina! Vai, Sabrina! Vai, Sabrina! Fala, Sabrina! Vai, Sabrina! Vai, Sabrina! Vai, Sabrina! Alguém ajuda ele! Tá atrasado já, tá atrasado já, cara. O que? A gravação, a gravação. Sai, 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 sai. Então vamos para o castigo. Zonho, Rodrigo, eu e Arissa. Me rogou praga, mas também se deu. Então vamos para o castigo agora. A lancha vai puxar a boia. Falaram que voou dois metros de altura quando dera um cavalo de pau. Gente, é sério, é sério mesmo. Eu estou muito preocupada. Eu não. Sabe por quê? Se virar no motor ligado, aí pega o cabelo e come. Tem mais uma outra piadinha? Dois tomates estavam atravessando a rua quando um fala, olha, cuidado o carro. O bloco? Olha o outro. Cuidado? Não, pera... Amiga, eu não entendi nenhuma piada que você contou hoje, nenhuma. Agora quem vai pagar castigo é a Arissa. Eu estou com dó da minha amiga. Eu não estou. Quero mais que morra nessa água. Ai, de medo. Vem mais pra frente. É uma casa. Não, não, não. É agora o momento mais desesperado do castigo. Vai, Arissa. Arissa, reza. Lá vem o Marco. Morre! 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 Morre, meu time! Não, velho! Arissa! É muito merda essa lancha, velho. Olha lá, ela vai cair. Nossa, que merda. Cuidado, Arissa! Cai! Calma ela! Calma, Lucas! Cai, cai, cai! Nossa, que merda. Olha que difícil que tá pra ficar caprichado no desafio, mano. Pensa no negócio que dá medo. Pensa! Não, até aquele barquinho de pescador ali é mais rápido. A próxima vez vai ser ao contrário. Aquilo ali vai ser o desafio. O castigo vai ser andar de bicicleta. O negócio é tão difícil que ele caiu de cansado. Cadê essa pinta? Ah, tá aí. Minha pinta tá aqui, meu pinto também. Ai, nossa, que engraçadão. Tem umas piadinhas. Cidade máxima. Lava zonho! Caiu! Caiu, mano! Rodrigo, eu gosto. A ver, Rodrigo, na ponta dos dedos. Antony Ramos, né? Não, Antony Ramos, não. Eu tô tentando, sei lá. Já caiu, caiu! Caiu! Muito fraquinho! Eu quero a trânsula. Isso foi o melhor castigo da minha vida. Não foi castigo. Larissa. Mijei dentro da água de tanto medo. Semana que vem a gente promete que vai ser muito mais tenso o castigo. Voltaremos com Lange é riso e perigo. Com o zóio, pior logo. Sabri, mas munei! Tchau! Dança aí, dança aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia.